Este acidente aconteceu nesta manhã, por volta das 9 horas, na rua Benjamim Borges dos Santos, no bairro Frarom. O condutor desta pampa perdeu o controle da direção, colidindo contra um poste. O SAMU atendeu a vítima de 51 anos, que sofreu algumas escoriações nas pernas e sentindo algumas dores na região das costas. O pai do senhor, que sofreu o acidente, relata como tudo aconteceu. Na cidade, nós estávamos junto com tudo, então se eu soubesse que isso vai acontecer, eu tinha segurado lá, ele ia para o serviço dele, que ia me ajudar. E quando está molhado o asfalto, e quando ele enxergou que um cara ia tomar preferencial, ia passar na frente, ele segurou. E daí como ele viu que o outro ia um pouco ligeiro, exatamente se assustou, segurou demais e daí o carro já dopeou. O asfalto molhado nessa descida, ainda que está devagar.